E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Olá Motocas e aí, tudo bem? Finalmente saiu a data do lançamento da Yamaha. Qual será a nova moto da Yamaha no Brasil? Alguns colegas já deixaram sair, já divulgaram inclusive a data do lançamento da nova moto da Yamaha. Alguns inscritos já vieram comentando no canal essa semana que tinham se sentindo enganados por mim e que a Yamaha não tinha lançado nada. Eu jamais enganaria vocês, meus amiguinhos. Claro que não. Sim, é oficial, tá bom? Teremos aí essa semana ainda, essa semana ainda, vou falar a data pra você, a nova moto da Yamaha no Brasil, uma nova moto. Já adianto pra você que eu me enganei, não é a nova Phaser 250 indiana. Apostei todas as minhas fichas e perdi, perdi todas as minhas fichas aí apostando na Phaser 250 modelo indiano. Não será a Phaser e a gente vai conhecer a nova moto da Yamaha já na quinta-feira, dia 29, tá bom? Dia 29, quinta-feira, a gente vai conhecer a nova moto da Yamaha no Brasil. Não divulgaram ainda que moto é essa, mas eu já aposto com você o seguinte. Mais uma aposta, né? Vem o cara das apostas, meu Deus. Será uma crossover, tá? Será uma crossover. Vou apostar agora, inclusive, na Tracer 700. Muita gente aí apostando na Tenerê 700, mas eu acredito que não seja a Tenerê 700. Eu acredito aí que seja a Tracer 700, que será apresentada no dia 29, quinta-feira, pela Yamaha Brasil, senhoras e senhores. O grande lançamento da Yamaha Brasil pra 2022 será a Tracer 700. Eu vou apostar que seja, tá? Não tenho certeza, não sei ainda, mas entre Tracer 700 e Tracer 900 eu vou apostar na 700. Muito completa, muito bonita e vai sim fazer aí um grande sucesso no Brasil. Você acredita nesse sucesso todo? Você acha que a moto vai vir no preço legal? Não sei te falar ainda, mas na quinta-feira a gente vai conhecer aí todos os detalhes desse novo modelo, dessa nova moto da Yamaha no Brasil. E aí, vamos comentar? A vontade? Fomentar? Levantamos aí uma grande expectativa, né? A respeito desse lançamento da Yamaha. Yamaha que convidou alguns profissionais pra apresentar essa moto. Os caras já testaram essa moto, já tá tudo prontinho. E na quinta-feira a gente vai conhecer aí todos os detalhes. Bom, passei rapidão aí pra comentar mais um pouco sobre isso, já que tinha bastante gente já comentando, falando que eu tinha contado mentira. E não tem essa, gente. Aqui não tem mentira. A gente conta sempre a verdade, informações baseadas aí em pesquisas, baseadas aí em fontes, e sempre a informação em cima do lance pra você que segue o canal Bimotoca. Porventura, se porventura você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, faz a sua inscrição, aproveita pra me dar essa moral. Sempre quando pinta uma novidade, eu venho e conto pra vocês. Inclusive, criei o meu canal 2, o Bimotoca 2, um canal de backup, já que tentaram hackear esse primeiro canal. Eu aproveitei pra fazer um segundo canal, pra manter o contato com a galera por lá. Então, se você puder, faz a sua inscrição no canal Bimotoca 2. Por lá, minha gente, eu vou postar pelo menos aí um vídeo por semana pra manter esse canal ativo, tá bom? E aqui na descrição desse vídeo, vários grupos, minhas redes sociais, o instagram.com.br gabrielbimotoca. E hoje, dia do motociclista. Meus parabéns, felicidade pra você que é motociclista, pra você que se diverte pilotando em duas rodas, pra você que vive o mundo em duas rodas. Eu sei que tem muita gente que acha que a moto é uma loucura, acha que a moto é um desrespeito à vida, mas não é nada disso não, cara. Só quem sabe o que uma moto significa, o prazer de pilotar, a liberdade de estar em cima de uma moto. Somos nós, os motociclistas. Então, não tem como explicar, não tem como fazer o resto da população entender o que a gente sente quando a gente está numa moto. Então, é isso. Feliz dia do motociclista. Inclusive, eu achei muito que seria hoje o lançamento da Yamaha por ser o dia do motociclista, mas não, tá bom? Então, fica anotada a data, anota na sua agenda. Daqui a pouquinho, dia 29, a gente vai conhecer esse lançamento da Yamaha no Brasil. Passei rapidão pra te contar a novidade, não vou me alongar mais. A gente se fala por aí. Já te adianto, tá? Perdi a aposta. Não é a nova Fazer 250, modelo indiano. Vou apostar agora. Essas apostas, hein? Mas vamos lá. Eu acredito muito que seja a Tracer 700, pelo que eu andei observando aí matéria de alguns colegas. Então, fica a expectativa pro próximo dia 29. Galera, beijo grande, beijo do Bill, e eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Segue o jogo! Tchau, 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 tchau Obrigado.